Todo mundo se acovardou. Não, não, o projeto estava em pauta. Quem se acovardou foi a Cris Lauer. Ela que pediu o arquivamento. Mas eles votaram pra arquivar. Podiam ter votado pra não arquivar. Mas se a autora pediu o arquivamento... Aí o problema dela. Não, a gente vota pra votar o projeto agora. E aí quem assume a responsabilidade dele? É o projeto dela. Ela tem que assumir. Quando você se candidata a vereador, você tem que assumir a responsabilidade. Não, mas quem se acovardou, o nome chama-se Cris Lauer. E ela não serve como vereadora, porque ela ficou com medo de uma recomendação. O pessoal tem receio, principalmente político, principalmente político de primeiro mandato. O Ministério Público recomendou. Falou, olha, eu acho que não deveria. Pronto, já morre de medo. Que incomoda. Então não serve como vereadora. E vem falar que só existe dois poderes em Maringá. Ué, ela mesma se acovardou. Então ela mesma retirou esse poder dela. E foi inconsequente, ao já colocar nas redes sociais dela, da vereadora Cris Lauer, aprovado o projeto, que é da autoria dela, aprovado o projeto. Que projeto? Mal sabe a vereadora de primeiro mandato, que fica perdendo mais tempo pintando o cabelo do que entendendo o regimento interno da Câmara, que o projeto só está aprovado depois da segunda ou terceira discussão. Mas quando aprovou em primeira, ela já colocou aprovado o meu projeto. Tá aí. Se acovardou diante do Ministério Público. Claro, a pessoa tem que analisar se é interessante ou não a recomendação. Mas ficou com medinho. Então aquele desabafo... Por que não foi fazer o desabafo então com a promotora? Porque é fácil falar, Aguinaldo. Morreu de medo, sim. Mijou nas calças e retirou o projeto com medo. Se era bom, se era fantástico o projeto. E eu até vou aqui pegar as palavras do Clóvis. O projeto é interessante mesmo, né? De uma questão para as pessoas se precaverem. Por que ninguém banca? E se era bom, por que não continuou? Então se acovardou realmente. Então, para mim, não serve como vereadora, porque na primeira pressão já correu. Me lembra o vereador John Alves, que dizia quando as pessoas iam lá com cartolina na Câmara contra algum vereador, algum projeto, o pessoal já morria de medo, mijava nas calças.